O vídeo mostra o momento em que o condutor da motocicleta é abordado. Os agentes averigam a situação da moto que estava sem o retrovisor e com escapamento barulhento. Uma equipe da polícia militar chega para dar apoio aos agentes. Ao realizarem a consulta, os guardas municipais constataram que a moto possui mais de R$ 25 mil em pendências administrativas. O condutor foi liberado, mas a moto foi retida e conduzida à delegacia. De acordo com informações da Guarda Municipal, a ocorrência teria começado por conta de uma infração de trânsito. Os agentes acabaram percebendo que a motocicleta estava sem os retrovisores e também com escapamento barulhento, o que despertou a ação dos guardas municipais. Ao abordarem com o condutor, os agentes não encontraram nada de listo. Porém, ao fazerem uma fiscalização na motocicleta, conseguiram identificar que a moto possuía mais de R$ 25 mil em pendências administrativas. O condutor foi liberado no local, porém, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, Rodrigo, a equipe patrulhando nos pés de público se deparou com o cidadão comentando uma infração de trânsito. E aí despertou a curiosidade na equipe, porque a motocicleta estava sem retrovisor, escapamento adulterado. A equipe fez acompanhamento tático, abordou o cidadão. Não tinha nada de lícito, porém, ao verificar a motocicleta, tinha mais de R$ 25 mil em débitos. Em consulta à motocicleta, a equipe averigou que essa motocicleta não respeita as sinalizações de trânsito. E ela está andando aí na cidade e não respeita nenhum tipo de sinalização. E a gente, possivelmente, essa moto poderia estar sendo usada para algo ilícito aí na cidade. Com o apoio da Polícia Militar, a moto foi conduzida. Foram feitas notificações cabíveis, porque o cidadão não tem CNH. A motocicleta estava sem os retrovisores e o escapamento adulterado. Então, vale salientar aqui que, através dessa observação da Guarda Municipal, de uma infração de trânsito, foi que a guarda conseguiu, então, apreender essa motocicleta com mais de R$ 25 mil em débito. Sim, o que despertou a curiosidade ali da equipe, o cidadão estava comentando uma infração de trânsito, mas a motocicleta estava adulterada, né? Estava sem retrovisor e escapamento aberto. Sim, as equipes fazem patrulhamento aí e ficam atentas, né? Qualquer tipo de situação que despertou a curiosidade na equipe, é feito a abordagem e a verificação. Nessa aí, a equipe teve êxito em abordar e realmente estava com mais de R$ 25 mil em débito.